No cemitério São Judas Tadeu, zona leste de Teresina, a entrada já recebeu nova pintura. Em vários pontos do local, serviços de reparação na estrutura que devem ser concluídos nesta sexta. Tudo para receber os visitantes no dia de finados. E quem também já está se preparando para a data são os ambulantes. A dona Magnólia já está montando a barraca dela de venda de coroas de flores. Ela espera um aumento nas vendas em comparação com a data do ano passado. O ano passado que estava pior, deu tudo certo, graças a Deus vendi tudo. Então acho que a expectativa desse ano vai ser até melhor. Todo mundo está apostando na dia dos finados. Eu estou bem confiante. Embora boa parte dos visitantes façam a visita no dia de finados, há quem prefira ir antes da data para evitar as aglomerações. É o caso da Eva, que já veio fazer a limpeza do túmulo dos entes queridos e também realizar as tradicionais homenagens. Quando a gente tem as pessoas da gente, ou sem ser da gente, a gente tem que respeitar e criar um acolchego, um conforto, uma amizade. E tem que gostar dele, sendo vivo ou morto. E quem é religioso sabe disso. Rezar pelos vivos e pelos mortos. Não é só os vivos que precisam de conforto, os mortos também precisam. Então eu acho que isso é importante você vir visitar o seu querido que ficou ali, porque eles precisam também de luz, de orações. Sim. Sim.